Vambora, vamos ver se esse mestre presta. Que horas são agora? 9h45, dá pra testar um pouco. Começamos bem. No Assobio tem também. Bem no finzinho do Assobio. Ok, 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 ok. Tá melhorando um pouco. Quebrou o jogo? Fala isso pra mim quando eu não levar a flechada é um hit kill. Ui, upa, upa, cavalinho. Corre pra cima que nem um louco porque você pode morrer. Você pode morrer mesmo assim. Sensacional. Droga. Ai, tem que ser com... Desmontada de gente. Meu Deus do céu. Beyblade, melhores altares. O cavalo morreu. Por sangra. Só que aí eu morri pra não ser... Nem sei o que aconteceu ali que morreu. Tá... Um mestre de quebra-cabeça esse aqui. Tá parecendo uma renal. A grande vantagem é que eu volto de cima dele. A grande desvantagem é que... Progresso aqui tá... Tô mais me divertindo. Pensando como que eu chego nele sem morrer. Se pegar um RNG bom. E os Summons com Bleed comem uma boa parte da vida dele. Dá pra reagir ao som. Cadê a Gang? Cadê a Gang? Que eu vou precisar de vocês, Gang. Tô cheirando aqui o saco dele, mas levei um Cross ainda. Gang, 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 Gang. É nóis, é nóis. Vou tomar um ataque aqui. Quer ver? Ô puta que me pariu! Ah, ele tem um ataque Beyblade. Ué, alguém sangrou ele. Bora, galera. Bora, galera. Meu Deus do céu, morri. Ah, ele usou o Crag Blade. E ele usou... Sensacional esses ataques. Deixa eu manter o sangue cheio que eu sinto que a pessoa vai dar merda. Oxe, o cavalo deu um zerinho ali. O que aconteceu? Vou viver aí, gente. Fodeu. O que acontece mesmo aqui? What the fuck? O que foi aquilo? Ai, ai. E dessa força pega azul. Tentei a sub-arpa. Que é invencível. Esse ataque é só rolar? Bolinha de sabão. Essa empinada que ele dá. Mano, tinha que ter dado uma moto pra esse véio. Uma moto ia ser muito mais da hora. Cavalo é uma motoca. Bosta, perdi já. Ah! Você ainda tá com foco em mim, seu porno. Tem 30 mil pessoas do seu lado. Tem 30 mil pessoas do seu lado. E você tá olhando pra mim. Ah, agora ele vira meteoro. Ah, qual que é a ideia que vocês falaram? Vazar? Vamos ver se eu vaza. O problema é que eu não sei de onde que vem isso aqui. Vazar é uma péssima opção. Sensacional esse mestre. Além de girar, todo mundo gira nessa porra. O cara passa empinando. Filha de uma puta. Socorro. RNG bom. RNG bom. RNG ruim. RNG ruim. RNG ruim. Então é da hora. Um ataque que... Você não sabe de que lado vem. Você não sabe o alcance. Você sabe o dano. O dano você sabe. Deixa eu ver se o que tá acontecendo. Não? Uh, legal. Não morri. É... Jogo da hora. 10 barra 10. Morri. Tô travado com mil gente. Todo mundo na minha frente eu não consigo enxergar nada. Nem em nenhum momento o mestre fica inteiro na câmera. Ou seja, já não é uma coisa que você consegue compreender. Ai, ai. Sinto saudade das épocas antigas de Dark 2 e Dark 1. Quanto eu preciso pra resistir um ataque desse mestre? E não morrer instantaneamente. Droga. Olha. Eita porra! Cês viram isso? Na hora do meteoro. Seja o que Deus quiser. Eu vou rolar. Mesmo com a bolha de sabão. É hit kill? Quantas vezes a gente vai fazer isso? Azar. Sorte azar. Sorte azar. Azar. Tirou duas coroas. Sinto muito. Não. A ideia não é tancar o meteoro em momento nenhum. Porque eu duvido que essa porra seja o tancável. É. Caso eu errar. Ter todas as defesas possíveis e imagináveis erguidas pra. Talvez. Tentar sobreviver. Não devia ter barra de sangue. Devia ser coraçãozinho que nem Zelda. E você tem um só, mano. É Ghost in Goblins que eu tô jogando. Não é Dark Souls. Não é nada. Olha. Já deu certo. Sobreviveu um ataque. Quem diria que eu já viveria pra ver isso. Será que eu vou sobreviver dois? Dois não. Dois é muito. Dois é muito, cara. Um ataque só. Tá bom. Dá 21. Parece que o bagulho parece que tropa de elite. Senhor. Zero, 21. O que é que aquela mina parece tão absurda. Parece que... Como que é? Ela tem um super de uma barra. Que aumenta... A mina tá em semestre aqui. Ela tem um super de uma barra que parece que diminui o seu sangue. Diminui o seu sangue. Diminui o seu dano e aumento dela. Uma barra só. Isso. Tá ligado que naquele jogo qualquer coisinha vira super uma barra, super três barra, né? Imagina que deve tá jogaço aquilo ali. Eu caguei pra jogo tag, então tipo... Se fode aí, parça. Mas... Que jogo, não? Vocês tão vendo eu correndo pra dentro pra desviar das flechas? Queca enche a cada segundo. Bom. Cria distância. Deixa ele perder o agro comigo. Que não está acontecendo. Vambora, vai. Nossa, alguém usou um ataque absurdo ali. Poxa, eu achei que o cavalinho dele era inimigo agora. Era inimigo, era amigo. O dragão tá olhando pra mim. Puta, ele quebrou minha defesa e estourou minha bolha de sabão. Correu. Colou pra dentro. Entra. Nossa, mano. Agora a gangueou logo, não. Se destruiu. Já foi pra meter a hora de Pegasus? Bom, não tem a bolinha. Deixa eu tentar usar isso aqui. Vai pro lado, longe da luz. Cadê a luz? Tá desse lado. Ah, sobrevivi. Que legal. E agora? O que você faz, amigo? De novo. Com certeza você tem ataque novo, né? Galo Zoption. Saber. Vou estudar o oponente, em vez de ir pra cima. Quanto eu invoco outros parça. Ué, que que a mentora de Pegasus faz ali? Essa porra não vai ficar voando de boa. Ele matou todo mundo. Ele matou todo mundo. Fodeu. Não, tem gente viva ainda. Opa, tem um Tanshine aqui. Ué, essa segunda parte da música é muito louca. Deus do céu. Não estou olhando pra trás. Você sabe como isso me dá um pânico. Ele ainda tá lutando com alguém. Ou tá lutando com suas sombras. Mas luta aí. Fodeu. Ele tá lutando ainda. Cheguei na hora certa. What the fuck? A magia de... Eu falo magnetismo. A gravidade. Pode ser defensável. Poxa, vem eu e vou. Ah, deve ser o bobinho. Alguém tá olhando pra mim? Não. Meu Deus, cara, é minha câmera. A minha câmera me fodeu agora. Parça do céu. Quase morri. Eita porra. Bicho só, cara. Sem pressa. Sem pressa. Fodeu. O que que isso faz? Eu vou morrer aqui. Quer ver? Sorte que eu fui derrubada. Bárcia, para de olhar pra mim. Para de fazerinho. Puxa, as pedras são enfeites? Vamos aqui as pedras. O Zé do pote dando esse ataque aí. Me dá uma preocupação tão grande. Agora as pedras foi. Poxa, ele atacou pra trás. Meu Deus do céu. Ha, 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 ha. Que ataque, hein? Aqui não, né? Legal. Matou todo mundo? É. Você tá ligado que é hora de fugir, né? Cavalo. Cavalo, me salva. Me salva, cavalo. Por que os ataques é tão longe? Pula. Pula, 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 pula. Outro meteoro? Não pode ser. Deixa eu esperar que vai. Sensacional. Sensacional. Dois meteoro. Pula esse ataque. Matou todo mundo? Acho que matou todo mundo. Eu crio a distância. Ah, é minha mãe cheia de sangue. Oi, tudo bom? Vamos dialogar um pouco, amigo. Tô. Tô no último loop de sangue dele. Uh, cheio de mancha aqui. Só que vai foder aqui. Bom, vocês três vão ter que segurar. Filha da puta, sorte que em cima do cavalo ele não drena. Legal. Tem mais gente ali. Vixe, aqui tá lotado. Bora. Os caras tão chegando ali. É, agora é a hora. Apesar que ele tá vindo pro meu lado. Bom, gang. Essa é a hora de vocês mostrar a que vocês vieram. Eu não pago o salário de vocês à toa, não. Tem uma mina descendo na minha direção, filha. Você não tá perdida? Fodeu? Não, 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 não. Não, 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 não. Tá todo isso? Não, é outro ataque. Nem mim, não. Isso. Imagina eu defender isso aqui. Dois. RNG bom, filha da puta. RNG bom, filha da puta. É só teu RNG bom que você ganha. Nem vem. Nem ouze. Eu não vi enemy felid. Eu não vi porra nenhuma aparecendo. Eu quero só mijar no corpo dele. Cadê o corpo dele? Eu vou mijar na cara dele. Eu vou mijar na boca. Cadê? Nem vem. Nem ouze. Nem ouze. Só que é... É... É tudo as lágrimas descendo. Minhas lágrimas que eu não chorei aqui. Mas eu quero mandar ele pro inferno. Ah, porra. É isso. Fouco. Mano, o coração ainda está disparado. Não podia ter matado ele? Game over? Was it de boa? My bad ending? O que aconteceu? O que aconteceu?